Não, 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 ó, não muda as palavras não, moleque, desgraçado, firmose, vou esplanar teu bagulho também, peraí, troco, pode esplanar o tuzinho sim ou não, caralho, ei, esse aí é o do, é o do Supreme Rush, desse, esse papão, eu falei que é das palavras, eu falei que é das palavras, guiado, 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 é o que ele faz dar pro kawaii, calma aí, que cringe, cara, que nojo, nossa, não fala cringe não, que que ele dá kaw, pega o gelo aqui, pega o gelo aqui, ó, guiado, 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 gui você tem, agora que eu vou pegar essa visão não tem, mano, não tenho dinheiro, já gastei de 70 mil tentando pegar eu não peguei, ai, tem dois miss, mentira, vai ter um ali tu, passa lá, tem um baixo, tem um baixo, tem dois, meio aqui, troco, na caixa, tá nóis, vou arrumar aqui, vou morrer ainda, vou arrojar aqui na caixa, tem certeza, bora, 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 já fui, ele tá encostado, ó, um gelo pras costas, eita, Ah pô, o gelo foi muito longe. Caralho, tem um... Deitou. Muito cara, muito cara, moleque. Caralho, correu, correu. Errei o gelo do Elton. Boa, ainda bem que... Mano, eu tenho essa parada do gelo do Elton, mano. Tem um gelo aí, Hutt. No gelo tem, Hutt. Calma, 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 socorro. Puxa, puxa. Deu 90 nesse, Hutt. Faz highlight, deixa o cara matar os quatro. Puta que parada. Pega a arma pra mim. Eu fiz a boa, tá ligado? Eu vou pegar um pitão, vou pegar um pitão. Vou ficar de 2x1 aqui. O que é cringe, hein? Ah, é bagulho de adolescente, né? É, é altozinho. Me dá aí, me dá bagulho. Não, cringe é vergonha. Vergonha, tipo, vergonhoso, tá ligado? Calma, cringe não é vergonha. É nojo, é nojo, é nojo, é nojo. Vergonhoso, cara. Meu Deus, mano, esse Hutt me farfou, esse ruim, cara. Ele falou o que, ele falou o que, ele falou o que? Conta pra tropa. Falou que eu não mato um na NFA, mano, sendo que eu sou top 4. Caralho, não mata um na NFA. Caralho. Fala pra ele no centro. Pergunta pra ele, pergunta pra ele quem chegou primeiro. Pergunta pra ele. Por isso que eu dei um jogador de 4x4, mano. Os caras chegam agora e já me farpa, mano. Vai se fuder, mano. Que isso, tomei 5k dele só porque tu falou dele. Horrifico, horrifico. Tiro um, tiro um, tiro um. Ah, me ajuda, corre, corre. Fica no... Calma, olha a minha vida, lixo. Tá bugando o meu lado todo. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Eu tô flanqueado, então. Tô contigo, tô contigo. Não, não. Deitei um, porra, bora? Bora. Deitei um, porra, lixo. Não, dei 3k. Caralho, o cara subiu ali. O time nunca tem gelo, viado. Não vem rush ou não. Tá rushando ele pra esquerda. Dá pra salvar não, dá pra salvar não. Calma, calma, calma. Agora dá, o cara tá trancado, acho. Cadê ele? Cadê o último? Marcado, lixo. Ai, ai, ai. Eu caí. Calma, calma. Eu salvo outro. Bom jogo. Vai, vamos, vai no rapz. Ai, meu Deus. Massou, querido. Ah, já vem pra cá, ó. Vitória por mão dele. Meu Deus. Meu Deus. Eu fui finalizar o cara. Eu vou ficar no rush. Não, não, não. Eu tô com o capa, eu tava abaixado. Eu vou ficar no capa, eu tava abaixado. Eu tô abaixado. Pelo amor de Deus, eu deitei 3, mano. Não, não é nem pra me levantar, mano. Eu já tava preparando a bronca aqui no rush. Se ele perdesse. Mano, mas eu fiz a boa, eu tinha Eu levantei E dei muito peito nele Mano, o cara não foi finalizado não, mano Eu ia pegar o gelo do cara ali e viar Vou explanar o tudo, tropa Pode deixar Viramos o conteúdo, mano 4x1, mano Meu Deus do céu Eu apareci no radioativo, é, cara Não, mano Você tá me zoando? Pensar que a vida é um morango Passou alguém Ninguém direita Passou, porto, viu? Tem direita, tem direita Não tem, não tem Acabou de passar lixo Passou agora, então Bora matar ele, tu Mano, dá pra ir amanhã Meu Deus do céu, onde é que o cara tá, mano? Pega a bola dentro dessa casa aí O pai tá andando sem ele Tomei de tudo Tem dois aqui Eu não sabia que ele tava aqui Tem dois aqui nessa casa, mano Tem dois aqui, velho Mano, o cara só esperou, viado Eu ia botar um gelo nele Mano, não tô jogando ainda nem na raça Tô esperando eu responder Morri Tô esperando outro bandeirão na minha cabeça Pra me jogar sério Deu capa ainda Ai, que prata, mano Meu Deus, mano O cara tá x1 ainda me mata Vai tomar no olho Mano, você demorou 10 horas pra falar que tinha uma esquerda Mano, mas sempre tem, lixão Não, não precisa Vai em quando? Que isso, não vou Não, aí geral eu respeitou Olha o esperador Já era, fiquei puto com esse cara aí Já era, fiquei puto Fiquei também Fiquei também Fiquei também Já era, esquece Caralho, eu te gastando aí Não, não, não Ele tá se achando, ele tá se achando ele Que matou Não, não, não Eu pegava MVP e jogava na cara dele Eu pegava MVP e jogava na cara dele Pra ficar fazendo intriga pro time Já era, já era, esquece Bora Ah, minha irmã não atirou Ah, minha irmã não atirou Mano, aí vocês não veem, meu tio Tem um aqui embaixo Ah, não, os caras rushou sério em vocês Porra, bota pra voltar Aí voltou Mano, um tira aqui embaixo, viado Mostra, mano, olha o tanto de peito, viado Já mandei, então, tá, miado Cara, quebrou meu colete, viado Olha isso Eu tô vendo aqui na minha live Deitei um Boa, amassou, Tuzinho Foi, faltou nós Por acaso, foi uma ironia, irmã Tu acha que eu sou irônico? Sim, talvez, talvez Vai por aí, não, Rapids Vai com eles lá, vai com eles lá Amassou Amém, amém É nóis Vai com eles lá, lixão E, Rapids, como é que tu deixou os caras subir o morro desse jeito aí, fi? Bora, mano, o cara tá com 9 kills ali já, mano Mano, mas o cara tá com 9 kills, já tá bom, chega, né? Chega, bora, já era Mano, só acho que o pai não tava na linha de frente Eu tinha botado pra voltar de révelo Agora vou jogar sério Joguei sério agora, relaxa Ai, quando o cara fala isso, é a cara da zicada, velho Cada vez aqui Sai, sai, encosta na parede aí, tu Tem capa, oxi É dois É três, tem garagem, Rapids Bola, a gente tá comigo, xixi Amigo, vai só esperar Bora matar essa praga, mano Coxa, tu Ó, eu morri atrás do meu próprio gelo, cara Meu Deus Cara, só peito, caralho, porra Ah, tentei jogar pra vocês ainda Eu ia fazer a boia, eu ia deixar ele passar por cima, eu ia deitar um Mas ninguém deu a cara, mano É, mano, bora, mano Bora, bora, bora Foi, mano, atuzinho, faltou e o cara só me deu peito Vinha, cara, tá machucando meu... Deixa eu pegar uma dozinha, mano Mano, o cara tá com 12 Ah, não, tu tá amassando O cara tá matando 3, só partida Toda partida ele tá matando 3, filho Mano, esquece esse cara aí, esquece esse cara É tu que joga de 12, porra Mata ele, para de... Cala a boca, nicho, cala a boca Lixo, só morre, pede x1 de 12 Bora, Rafael, acordar, mano Bora, tio, mano Ai, tu tá muito na frente, né Tu tá amassando também, mano Ah, e ele não é o que avança não, tá? 26 O pai tá pagando a conta, porque é o linha de frente também, viu Tô só por um ruxadão Amassou no estrefadão Eles acham que eu vou por baixo Bora por aqui, por cima Mano, quer fazer um bug aqui, um bug aqui, filho Não dá, não Tem que ter 3 Tem que ir, então, Rafa Calma, calma Faz o primeiro geleirinho, filho Faz Eles vão pegar o primeiro Os caras vão arrochar, mano Olha Mano, tem um lá embaixo, mano Bora o chá, mano Bora, bora Deixa eu ir lá Tem uns peitinho neles Liga pra direita, velho Deixei, esse aqui vai ser finalizado Tem garagem Boa, tá quebrando gelo aí Boa, gelo Boa, amassou, finaliza Olha o salvamento Tem capa aqui Olha o cara aqui O time se bugou todo, mano O time se bugou todo o quê? O time se bugou todo Mano, minhada aqui Minhada aqui Caralho, mentira Relaxa, relaxa Tá minhada, tá minhada Não morre, não morre Caralho, viado Não morre, pô Não morre, não morre Caralho, viado O cara não morre mesmo, não O cara tomou 3 spits O cara me bugou todo, cara Bora, mano, bate aqui, mano Parece o maior baile, o que o cara fez ali? Mano, fui te drancar Pra te salvar Ainda tu reclama, mano Por que me salvar o quê, porra? Sempre que eu cair, ninguém me salva nesse time aqui Tá faltando eu, relaxa Tá faltando eu Caralho, esse aqui Não dá pra focar peito Não dá pra focar peito Relaxa, relaxa É só os cara que mata de peito É só os cara Eu não mato nunca Vai dar a vida pra salvar Os cara passam por cima do meu corpo Ninguém me salva Os cara vai passar aqui, time Mira geral aqui essa porra Bora, bora, bora Passou ninguém, passou ninguém Passou ninguém, vai ser aí 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 Não ficou base, não ficou Tô indo agora mesmo Eu sou meio louquinho Ups, se tu é verdadeiro Derruba esse cara passando agora Quebra o gelo Ó esse time, troll Marquei um Cadê o cara da base? Não tem não Ó o Xai M3 Relaxa Tô aqui Puxou, puxou 3 Dei 2 capas marcado Marcado da esquerda Não tá saindo meu gelo Mão, o cara da casa em madeira Tá minhada Dei capa aqui Capa no woods Ó o cara da direita Pega ele coxa Quebra aqui o velho Olha esse moleque de 12 Me dá um PK Porra 2 garage, 2 garage, 2 garage 2 garage Ah, não é de aí Eu faço 2 de 2 Eu tive que pular Tive que pular Eu fui, eu fui Eu não tinha como voltar não Tá minhado Da 12, da 12 tá minhado Foram pelo outro lado Ah, não é de parada a mira Foi mal Bora, meu time Um vai e o outro vai esperar Ai, véi Bora, time Meu Deus, mano Eu pulei no bloco, viado Tô louco Não, aqui Para a mira, viado Não, não, não Eu pensei que só tinha 1, viado Se tivesse só 1, eu ia matar Mas era 2 Para a mira no HVG Foi mal Erro meu Mano, do lado ruim A massa e do lado bom Toma 6 a 1 Bora, porra Bora, porra Tá com 16 kill, mano Bora, porra Tô sentindo falta Doze do time Que mata todo mundo também Porra, tô dando sua capa, não A gente vai tomar no cu Bora Bora, mano, bora Acho que eles vão ir por aqui Peguei, peguei meio Peguei meio Joga meio Joga meio Peguei garage Recua Vai me rushar, eu acho Tô um de vez Recua, porra Ah, pode crer Nossa, tá meca, tá meca Pega o ulti do costa aí, mano Tá achando muito Tá achando muito Tá achando muito Não, virei, virei Pega o ulti Mano, cadê o ulti? 21, 21 Boa, boa O ulti Ah Boa, rapaz, clica, clica Um tiro outro aqui, ó Um tiro dentro do bagulho O ulti também tá meado O ulti também tá meado Boa, só falta o ulti O ulti também tá meado O ulti tá salvando aqui Tá salvando aqui, rapaz Não, tá não, tá não, tá não Espera que tá Boa, rapaz Ganhamos, ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Ganhamos, ganhamos Ganhamos, esquece, esquece Perde mais não Mais um gol da Alemanha o quê, Arrombada? Só não acho que pode falar isso aí Perca mais não, filho Vamos, vamos Bora, acabou Mano, não cai ninguém, filho Não cai ninguém Me dá 12, me dá 12 Vou comprar, vou comprar Vou comprar Acabou, não perde mais Não perde mais Bora, você não dá sua satis, tá bom? Vou pegar a esquerda Já sobe geral Aquela Que eles ficam perdidos Vai vir um meia aí, hein Não cai ninguém 40 de dano no mercado aqui Vou marcar um lá Vou marcar um lá em cima Tirei 70 Deixei meadão Bom chance, cara Derrubei, derrubei Mais um chegando Decapa no outro lá atrás Tem dois em cima Um já tomou capa Tomou capa também o outro Um tiro, um tiro marcado Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda, me ajuda Me ajuda Tô dando cover Tô dando cover Tô lá em pra esquerda, hein, mano Segue eles, costa Não comigo Muito perto dele, tu Se trancou aqui comigo E o amigo vai morrer, não? Muito feito no de cima também Muito feito no de cima também Muito feito no de cima também Léo, rush já no outro Aí, ó Um tiro Um tiro Um tiro Confir no acalma Tá embaixo comigo Tá embaixo comigo Já tomou capa também Ficou em choque Bora, porra Não perco Não perco Já falei Bora, bora Não perco Bora, bora Mano, eu tenho que dar aquela relogadinha Aquela que muda a sense A mira tá espalhando Bora, a mira aqui, ó Vem mais um aqui Abre a mira aqui Nesse cara aqui vai passar Vai querer atirar Verdade Aqui é O cara derrubou fácil, mano Bora, abre a mira aqui Mais um, mete o louco aqui Vem cá Tô contigo, tô contigo, bora Bora, bora, bora Mano, ninguém vai salvar Ele deitou, finaliza rápido Mas ele não bateu Os caras vão querer rushar meio Vai, mano Já vem meio, já vem meio Passou alguém, rápido Entrou casa Entrou casa Entrou casa um Entrou casa um Vou trancar ele Um, tranquei literalmente Tem um na casa aí, mano Tô ligado, ele recuou Ah, tá aqui, ela tá recuando Tá recuando, botou gelo Botou gelo Acho que vai jogar no Tuzinho lá Tiro meio Tiro Tiro Um tiro meio Vou pegar base deles Vou pegar base deles Tô avançando em esquerda Vai Botou gelo pra mim aí Na tua esquerda aí Dois capa no Hudson Um tiro, um tiro Não, dois capa não Contou no mundo Deitei Vamos dar vantagem Vamos dar vantagem, meu time Tá aqui comigo Quebra o gelo, Rafa Quebra o gelo dele Quebra, quebra, quebra Yamaça Quebra, Yamaça Tá aqui comigo Um Vai, espera Vai Deitou aí, Tuzinho Vem cá pra aqui Tá um tiro esse aqui Só tem ele Esquece Esquece, Ronald Tá morto Ele não healou ainda Tá atrás do gelo azul Tá healando agora Arrebenta, Rafa Chega quebrando ele Toma Mas esse emulador Tá muito ruim A gente não perde 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 Uma bandeirada no ruim ali Ela vai ter pega MP Eu esqueço de puxar MP Mano, por que quando O emulador dá tipo Uma largada, hein, Liano Quando eu puxo o bagulho Quando suspenda Vou parar de suspender Sei lá Não, é coisa minha aqui Esse cara é o mais aleatório Possível É o lado eu tô Do lado é lixão Que eu tô Mas eu tô matando É, de boa Pode ficar lixão mesmo Mano, já passaram Já passaram muito rápido Peguei por baixo, troca Eu mato da garagem Se eu for por baixo Mano, eles tão embaixo? Não Um embaixo e um em cima Subiu dois Subiu dois Subiu dois Subiu dois Subiu dois Subiu dois Ficou escada, mano Que aí, Alto Vai, Alto Vai, Alto O cara tá me marcando a garagem Mas fui Oi Vai, vai A Rússia aí, Rússia Rússia A 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 Rússia Tá eu e tu, viu Rússia Tu cair, tu me levanta E se eu cair, eu te levanto De capa, de capa De capa também Passa gastando gelo Não, vou gastar gelo Passa o outro Vou juntar na rapaziada Mec, mec, tem ninguém aqui Junta com eles Junta com eles Vou até rilar meu colete Se tiver cerca, me avisa Senão eu morro de lado Mec, mec, tem não Tô aqui, tô de boa Só se for a cerca da base dele Nossa Tá aqui um comigo Vai me ruxar, vai me ruxar Olha, meu lado Bugando sozinho Poxa Deita aí, deita aí, deita aí Deita aí, que é mec Ai Relaxa, eu tô jogando pra vocês Tá mec, tá mec Muito peito, muito peito Muito peito no marcado Muito peito no marcado Quebra Tô contigo, tô contigo Mec, mec, mec Tem dois, tem dois Os dois aqui voltando Jogava você Fala, Ravis, tá sozinho, Ravis Eu tô com ele, porra Caralho, esse moleque é horrível Foi mal, finalizei Mec, relaxa Rush Não vamos perder, não vamos perder Bora, bora, bora Não vamos perder, porra Eu falei, bora, caralho Esse round é nosso, porra Não, eu tirei meu brinco sem querer, mano Fudeu Ele quer falar minha orelha, tu Fudeu Gasta tudo, gasta tudo Perdi o brinco, moleque Bora acabar saque logo Bora, bora, bora Amassa, porra, amassa Bora, bora Eu não confundi não Falei mentindo Ô, Rush Deu um tiro de 17 Falei que foi capo Só pra deixar confiante Quatro esquerda Quatro esquerda Quatro esquerda Quatro esquerda Não trola Mano, rush a base dele lá Tu quer bater x1 lá não? Vou jogar Rush lá, rush lá Não entrega, não entrega Passou os quatro esquerda mesmo, cara? Não, não sei não Vai lá, vai lá, Rush Não sei ver Não, eu vou lá Deixa eles pegar, deixa eles pegar Dei capo em um Deixou três, deixou três aí É, passei E tem um garage, troca Tão vindo, tão vindo, tão vindo Tu vai morrer, Rush? Não, não, tô teca Montei um gelo, recuei Dei capo, dei capo, rola Mano, deixei dois minhados Já pegaram aqui, já me engoliram Acho que vai matar o Rush Vai matar o quê? Já tô com vocês já Tá na aberta, tá na aberta o garagem Caralho, mano Tá aqui, tá aqui na esquerda Já tem aqui na esquerda Já tem aí, Raps Eu tô com um gelo Como é que vocês estão? Ó, tem um de direito, tem um de direito Casado de dois andar Olha a esquerda, Raps Olha a esquerda, Raps Tem um aí, Tu, tem um aí Tem um aqui, tem um aqui Três, 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 três Puxou a esquerda Vem, vem, geral, vem, geral Vai, pega, dá o covo daqui aí, Tu Bora, joga pra ele Bora, rush lá, bora, joga pra ele Bora Fiz um gelo pra Tu, Tu Marquei um, troca Marquei um, me rush, vem, me rush Vem, me rush Quebrando gelo Tomar vocês Tomar vocês Pode salvar, pode salvar De azul tava um tiro Vou rirar Vou rirar Calma, Tu, ele não sabe de Tu, não Soube agora Ah, pegou no de trás, cara Mano, é só ter segurado, não Precisa rirar Não, eles iam rachar Eles iam rachar o gelo do Tu, viado Mas tá, a gente não tinha, a gente tinha presarra de gelo não, pô, tava atrás da pilastra Precisava, viado, caralho, meno Não, não, não Relaxa, tá bom Não, 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 não Não, 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 não Não, não faz isso não Tá porra Soube, te defendi, mano Não, tá ligado O cara ficou até calado Caramba, só sofreu hate Vou dar a gorra, você vai falar mais de alguma coisa? Não, 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 não Calma, calma, calma Tá me ouvindo? Mano, a gente quase virou um jogo 6x1, viado Relaxa, tá Mano É porque a gente fica conversando A gente trola muito, viado O que que tá acontecendo nesse chat aí? Pera que eu vou ver a fofoca agora Caralho, zero título, 3 anos de line, viado É, ele não é Conta, 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 conta Mas é ele mesmo Que não é Tu não Tchau 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 Tchau